Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 9 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e pantera, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Nessa quinta-feira temos jogos da Conference e da Europa League, tudo no mesmo dia, né? É comum a UEFA fazer isso, ela podia dividir como faz com a Liga dos Campeões. Pô, tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, mas não, ela joga tudo nessa sacola da quinta-feira e fica essa quantidade imensa de jogos. Muita gente não gosta de fazer Conference League, muita gente evita também fazer a Europa League, mas vamos tentar encontrar algumas oportunidades por aqui. Primeiro jogo, Bayer Leverkusen contra o Ferenc Várez. Experiências recentes, o Leverkusen esteve na Europa League, se eu não me engano, na temporada 2021, foi líder de grupo, teve até no mesmo grupo com o Ferenc Várez, curiosamente. Nessa última temporada agora, teve na Liga dos Campeões, naquele grupo com o Bruges, Atlético de Madrid. Porto desceu, foi enfrentar um playoff, coincidentemente com um time que estava no grupo do Ferenc Várez. O Ferenc Várez foi líder do grupo com o Mônaco, o Leverkusen venceu o Mônaco, num jogo com muitos gols, e agora vai enfrentar o Ferenc Várez nessas oitavas de final. O Ferenc Várez também teve experiência recente na Liga dos Campeões, num grupo com o Juventus, Barcelona e Celtic. Não conseguiu se classificar, obviamente. Também teve experiência recente, como eu falei, na Europa League, num grupo com o Leverkusen. Ficou no último lugar do grupo, apesar de ter vencido, se eu não estou enganado, venceu o Leverkusen em casa, exatamente por 1x0. Então assim, são duas equipes sem muitas experiências nas competições europeias. Deixou a experiência um pouco mais com o Leverkusen e até por isso é favorito. São prateleiras diferentes, né? O Leverkusen hoje joga na Alemanha, uma cotação de 1,33 contra o Ferenc Várez, que hoje nada de braçada na Hungria, mas realmente assim, são prateleiras, na minha humilde opinião, de níveis de força diferentes. Concordo com esse favoritismo do Leverkusen, até quando saiu o sorteio da Europa League e gostei muito dos confrontos, eu gravei vários vídeos no Instagram falando a minha opinião, perguntando a opinião de vocês e a maioria de vocês respondeu também que o Leverkusen deve passar. Mas vamos dar uma analisada um pouco mais nesse jogo para a gente conseguir dar o nosso veredito. Lembrando, o Leverkusen decide fora de casa, dentro de casa vai precisar, obviamente, fazer um placar. O estilo do jogo do Leverkusen é um estilo de jogo em velocidade, mas é muito provável que o Ferenc Várez obrigue o Leverkusen a propor o jogo quase que o jogo inteiro. O Ferenc Várez, quando vem para jogar competições europeias, joga de uma maneira mais reativa, depois que toma o primeiro gol aí, se solta para o jogo, tá? Então, por si só, a gente já tem uma expectativa muito boa para trabalhar alguma coisa relacionada a gols. Houve um e-mail nas últimas seis partidas do Leverkusen, o time concedeu constantemente gols, tá? Nas últimas oito partidas, em todas, ele sofreu um gol e o HVH tem seis de dez. O Ferenc Várez teve o under 2,5 nas últimas quatro e o over 1,5 em oito. Então, é um time mais ou menos ali, numa média de gols, de dois gols por partidas e olha lá. Utilizando o PDF de apoio, aqui com níveis de enfrentamentos diferentes, só para mostrar para vocês que, olha, na Hungria, o Ferenc Várez tem mais atitudes, sai mais para o jogo, falha pouco em marcar, tem o mesmo número de gols marcados praticamente que o Leverkusen, então é uma defesa até melhor, uma média de gols parecida, tem um primeiro tempo também consistente, assim como o Leverkusen, e tem um segundo tempo até melhor, é um time que perde menos, que vence mais, que marca uma quantidade de gols relativamente boa, comparado com um bom ataque do Leverkusen. Então, é para mostrar para vocês que a gente tem uma equipe aqui que consegue tomar atitude, porém, eu acredito que isso fica mais para o campeonato húngaro. Eu acho que o Ferenc Várez aqui vai ter um comportamento um pouco mais defensivo, vai dar a bola para o Leverkusen, e aí sim, se você é trader aqui, você pode ter essa oportunidade, que é rara, em jogos Leverkusen, você ter oportunidade de trabalhar um back Leverkusen não é fácil, o Leverkusen geralmente é uma equipe de velocidade, de transição, então, se o Ferenc Várez se comportar de uma maneira defensiva, pode ser um jogo muito bom para você ficar de olho nesse back Leverkusen nos primeiros minutos, porém, eu preciso de marcação, pressão, pressão pós-perda, e aquela coisa toda que a gente já sabe que precisa para que o mercado se mantenha estabilizado. Tudo vai passar pelo comportamento do Ferenc Várez, se ele adotar um comportamento mais recuado, mais defensivo, aí é muito provável que a gente tenha esse padrão. Se você é panter ou não, quero te indicar aqui a vitória do Leverkusen, acho essa ódio muito baixa, também não vou te indicar a vitória do Leverkusen no primeiro tempo, por se tratar de um mata-mata, Ferenc Várez pode tentar levar esse jogo para a Hungria, o que eu quero te indicar por aqui, primeiro, começando com o Over 1,5, que é um mercado talvez um pouco mais seguro, já que o Leverkusen pode resolver essa situação já dentro de casa, e na minha opinião, a opinião que eu dei lá no Instagram, e acho que foi a opinião que vocês concordaram, o Leverkusen é uma equipe extremamente favorita em cima do Ferenc Várez, mas não é uma equipe tão madura ainda no trabalho do Xabi Alonso, se bobear, se não se cuidar, pode sim ser eliminada, não seria uma surpresa gigantesca, o Leverkusen é mais favorito, mas ainda tem muito ajuste para ser feito, basta ver o confronto com o Mônaco, o quanto de espaço, o quanto de oportunidade ele cedeu, então precisa resolver esse jogo de preferência já na Alemanha, por isso eu gosto de pensar no Over 1,5, o Leverkusen podendo fazer aqui pelo menos dois gols, e o Ferenc Várez, quando toma o primeiro, vai, obviamente, acabar saindo um pouco mais para o jogo, se você achar essa odd muito baixa, você pode esperar o jogo começar para pegar essa odd um pouco mais alta, ou trabalhar com uma situação de Over 2,5, a última vez que o Leverkusen recebeu o Ferenc Várez, o jogo foi 2x1, está com uma odd um pouco mais alta, apesar de ser um cenário um pouco mais complicado, o Ambas Marcom, que é um mercado também que me agrada, depende muito da postura do Ferenc Várez, se o Ferenc Várez, logo no início, mostrar um comportamento de uma equipe que quer ir para cima, que vai fazer um jogo de trocação, a gente pode aproveitar essa oportunidade do Ambas Marcom, que pode ser mais interessante, quanto mais para cima for o Ferenc Várez, melhor, e o Over 2,5 também fica bem interessante, mas eu te indicaria aqui o Over 1,5 como uma situação de mais segurança, quer trabalhar com a vitória do Leverkusen? Por tua conta e risco, eu acho a saúde muito baixa para um time que ainda está amadurecendo no trabalho aqui com o Xabelonso. Também às 2h45 na Liga Europa, nós temos o União Berlim contra a União Saint-Geloise, esse confronto já aconteceu na Europa Liga esse ano, as duas equipes caíram no mesmo grupo, o grupo que também tinha o Braga como destaque, o União Berlim conseguiu ficar em segundo, eu acho que hoje o União Berlim chega um pouco mais maduro, e por isso é favorito para esse confronto, o União Berlim é um terceiro colocado na Alemanha, chegou a estar com a mesma pontuação do Dortmund e do Bayern de Munique, time que dentro de casa vem muito bem, não perdeu há nove partidas, é um dos melhores mandantes da competição na Bundesliga, e o Sangelho Aze, apesar de não ser o líder da Bélgica, o líder é o Genk nesse momento, o Sangelho Aze ainda é o atual campeão, é uma equipe muito centrada, é um confronto sim muito difícil, mas hoje eu vejo um pouquinho mais de superioridade do União do que naqueles outros confrontos, a gente vê aqui os confrontos da fase de grupos que eu citei, o União Berlim perdeu em casa por 1x0, e venceu fora de casa por 1x0, então foram confrontos realmente muito disputados, mas eu vejo hoje um ganho de experiência do União Berlim daquele confronto para essa fase agora, para essas oitavas de final. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o União Berlim dentro de casa toma um pouco mais de atitude, sai um pouco mais na frente comparado ao adversário, falha um pouco mais em marcar, mas fica mais jogos sem sofrer gol do que o Sangelho Aze, a defesa do União Berlim é muito forte, tanto é que o União Berlim, se eu não me engano, junto com a Real Sociedad, foram as equipes que menos sofreram gol na fase de grupos, dois gols apenas, então realmente em seis partidas, se tomar só dois gols, é um número muito forte, e um desses gols, obviamente, foi para o Sangelho Aze dentro de casa. O Sangelho Aze na Bélgica, 21 gols sofridos fora de casa, 30 gols marcados, então eu tenho o União Berlim que marca menos, mas sofre menos na Alemanha, e um Sangelho Aze que marca mais, mas também sofre mais na Bélgica. Primeiro tempo muito parecido entre as duas equipes, número de vitória igual, número de derrotas um pouco maior do Sangelho Aze, também marca mais gols, sofre mais gols, como eu falei, e no segundo tempo, eu continuo tendo o União Berlim, uma vitória parecida com a do primeiro tempo, só que com menos derrota, marca um pouquinho mais de gols, sofre um pouco menos de gols, o Sangelho Aze tem uma melhora significativa, principalmente no número de derrotas, que reduz bastante, e no número de gols marcados, então eu consigo ver um Sangelho Aze mais forte na segunda etapa. Se você é trader, é um jogo muito complexo, porque eu tenho do outro lado uma equipe que é plenamente capaz de dificultar a vida do União, com uma ódio muito alta. Então para você conseguir trabalhar a correção de preço contra o não favorito, contra a zebra aqui, eu precisaria de um União Berlim, jogando muito mais, com muito mais posse, com linhas muito mais altas, agredindo muito mais o adversário do que o mercado já está esperando. Então muito cuidado. Talvez você tenha mais oportunidade aqui, caso você encontre uma dificuldade do União Berlim. Ou seja, um Sangelho Aze com uma marcação mais encaixada, dificultando a penetração do União Berlim na área, aí pode fazer com que essa ódio do União corrija. Então, se você tem meta para trabalhar a correção do favorito, talvez seja um cenário mais fácil de encontrar o União Berlim se complicando, tendo ali um nervosismo inicial, e depois ele pode entrar no jogo. Então, nesse momento de nervosismo, você pode aproveitar para trabalhar essa possível correção. Trabalhar contra o Sangelho Aze vai ser um cenário um pouco mais difícil de acontecer, principalmente porque o mercado já espera que o União 1 seja um pouco superior, mas para que essa ódio corrija, o União Berlim tem que estar sendo muito mais superior do que o mercado está esperando. Se você é panter, eu gosto muito desse cenário de um empate anulo do União Berlim. Eu gostaria dessa ódio até um pouquinho mais alto, para ser sincero, porque eu acho que nesse momento o União chega com um pouco mais de maturidade. Dentro de casa tem uma equipe muito forte, uma torcida que apoia demais. Da última vez acabou perdendo por 1x0, mas eu acho que dessa vez o União pode levar a melhor. Então, esse empate anulo pode ser interessante, mas sinceramente, se você conseguir pegar essa ódio um pouco mais alta, seria excelente. Ou seja, espera o jogo começar, verifica como o União Berlim está se comportando. Se ele tiver um pouco de dificuldade no início, espera essa ódio melhorada, o empate anulo, e tenta pegar essa ódio lá para o metade do primeiro tempo, para você tentar pegar essa ódio, pelo menos ele próximo de 1x40. Porque esse empate anulo deve estar por volta de 1x25, eu acho que é uma ódio um pouco baixa. Dupla chance, então, nem se fala, vai estar bem baixo. O mercado que eu acho que tem valor para esse jogo, mas que eu não gosto tanto, é o Under 3,5. Vocês sabem que eu não sou um cara que gosta de ficar indicando o jogo Under aqui para vocês, porque geralmente, se eu indico um jogo Under, ele vai sair 4 gols de maneira instantânea. Foi assim, por exemplo, Genoa e Cotienza. Falei para vocês que poderia ser um jogo de menos de 4 gols. Saiu 4. Liverpool e United. Jogo truncado, com uma tendência de ser um jogo com menos gols. 7. Então, esse aqui também tem uma tendência de ter poucos gols. Os últimos confrontos entre eles, 1x0 para cada lado. E somando a isso, nós temos um jogo de ida, de uma competição importante. Porém, como não é um mercado que eu gosto de trabalhar, um mercado de Under goals, eu prefiro não te encher de esperança, não prefiro não te influenciar dessa maneira. Se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui, seria somente um empate anulo do Union Berlin. Esse Under 3,5 eu acho legal, mas eu não entraria porque eu não gosto tanto do mercado de Under goals. O Over 1,5 eu não vou te indicar, por mais que seja uma odd muito boa, próximo de 1,40, porque a gente tem duas ótimas defesas e um ataque do Union Berlin que dentro de casa não marca tanto assim. O Over 1,5 está com uma cotação muito interessante, mas eu prefiro não te indicar porque eu tenho o Union Berlin com uma defesa muito sólida, o San Gelosio também com uma defesa muito boa. É jogo de ida, pode ter nervosismo, o San Gelosio pode encaixar uma boa marcação, as equipes já se conhecem, mais ou menos assim falando, então eu prefiro, se for para trabalhar alguma coisa em gols, eu iria no menos de 3,5. Mas como eu não gosto do mercado de Under, eu vou continuar somente com esse empate anulo do Union, de preferência se você pegar no live. Dá para trabalhar com a vitória seca do Union Berlin? Só no live. Espero o jogo começar, verifica o quão forte o Union Berlin entrou, aí daria para trabalhar essa vitória do Union. Também às 2,45 e também na Europa League nós temos o grande confronto entre Sporting e Arsenal, dá até para dizer que é um dos confrontos que vai chamar mais atenção nessa quinta-feira. Por quê? Nós somos o líder da Premier League enfrentando o Sporting, que não vai assim, tão bem como de costume na Primeira Liga de Portugal, não é uma equipe que está fazendo frente ao Benfica nas primeiras colocações, mas nesse momento eu diria que o Sporting pode estar mais concentrado nessa partida do que o Arsenal. E eu explico por quê. Quando eu fiz um vídeo falando sobre esse confronto, o meu principal ponto é que o Arsenal, com o elenco que tem, um elenco mais jovem, com muita gana de vencer a Premier League, eu não sei se esse elenco está pronto, está preparado para ter uma atenção dividida. Porque a Europa League, para um time do Arsenal, não é uma competição assim, obviamente, de primeiro escalão. Assim como eu falo do United, o time do Arsenal, obviamente, olha para a Europa League, assim, a maioria dos times ingleses, você consegue ver várias vezes os times na fase de grupos colocando equipes mistas, equipes reservas, não é uma competição que eles levam assim como a Liga dos Campeões, obviamente. E você tem o Arsenal que não vence a Premier League há muitos anos, podendo ter uma possibilidade de desbancar o City, desbancar o Liverpool, que vinham vencendo, com um time muito jovem, muito concentrado, muito encaixado pelo Arteta. E você ter que dividir essa atenção com uma Liga Europa é bem complicado. Então a minha principal dúvida por aqui é, o Arsenal deve entrar titular, mas o Arsenal vai entrar focado? Talvez não nesse confronto com o Sporting. Realmente eu acho que o Arsenal é favorito nos dois jogos, mas talvez quando essa competição começar a afunilar, se por acaso ele passar do Sporting, ele possa começar a se complicar e tenha que se decidir. Na minha opinião, o Sporting já é um adversário que pode complicar a vida do Arsenal, ao ponto de, talvez, talvez, o Arsenal abrir mão dessa competição. Só um talvez, não estou aqui afirmando nada, realmente é só um ponto. Vamos utilizar então o PDF de apoio para a gente poder ter uma noção. O Arsenal vem daquela virada espetacular para cima do Bournemouth por 3x2 e o Sporting vem de uma vitória fora de casa contra o Portimonense. Dentro de casa, o Sporting vem de duas vitórias, um empate e duas derrotas. E o Arsenal fora de casa vem de três vitórias e duas derrotas. Derrotas contra o Everton e contra o Manchester City, ambas por 1x0. O Arsenal costuma jogar, aqui utilizando os dados da Premier League, melhor ainda fora de casa do que dentro. É um time que saiu na frente 77% das vezes, 73% saiu o Sporting, então são duas equipes que tomam iniciativas, são níveis de enfrentamento obviamente diferentes. Em Portugal você tem ali os quatro primeiros times e também você pode considerar talvez o Vitória de Guimarães, mas de reação a equipes obviamente com poderio financeiro menor. Na Premier League você já tem equipes com poderio financeiro muito grande, com grandes equipes. As duas equipes falham um pouco em marcar e o Arsenal fica um pouco mais de jogos sem sofrer gol. Porém, nos números nós temos o Sporting marcando mais gols e o Sporting sofrendo menos gols. No primeiro tempo eu tenho uma leve superioridade do Sporting com 64% de vitória contra 54%. Ambas as equipes perdem pouco, o Sporting toma menos gols, o número de gols marcados é igual. Segundo tempo também muito parecido, o Sporting aumenta o número de gols marcados, também passa a sofrer um pouco mais, tem mais vitórias e menos derrota. Então me parece realmente um confronto parelho, pelo menos nos números, apesar de saber que o elenco do Arsenal hoje ele é mais encaixado. Se você é trader, eu diria para você tomar um pouco de cuidado com o seu viés. Eu sei que você quer vir para cá para trabalhar contra o Sporting, imagina que o Arsenal por ter o estilo do Arteta ele vai jogar com a bola, ele deve se jogar com o time titular então nem se fala, deve querer propor o jogo mesmo na casa do adversário e a gente vai ter provavelmente o Sporting sem a bola, podendo sim sofrer pressão do Arsenal para ter essa correção de preço. Porém, o Sporting joga em casa, a gente não tem certeza dessa intensidade, dessa concentração do Arsenal, de como ele vai levar a competição, se ele vai levar esse primeiro jogo tão a sério ou não, se ele vai deixar para decidir em casa. então muito cuidado com o viés porque a oportunidade pode sim estar do lado do Arsenal corrigindo a saúde do Arsenal se o Arsenal estiver com desinteresse. Se você é panter, toma um pouco de cuidado em pensar em resultados. É óbvio que o dupla chance do Arsenal ou o empate anula do Arsenal com essa cotação de 2,10 ela vai soar interessante porque a gente tem na cabeça o Arsenal da Premier League. Mas será que é esse Arsenal que vai entrar em campo na Europa League? Essa é a minha dúvida. Então muito cuidado nessa precificação. O que eu gosto por aqui? Primeiro, over 1,5, mod 1,30. Para mim é um mod excelente para esse jogo. o esporte não vai querer deixar esse jogo para a Inglaterra. E outra situação é o ambas marcam sim. Pode parecer até ousado da minha parte mas imaginando que o esporte não vai querer deixar esse jogo para ser resolvido na Inglaterra e o Arsenal que também tem um excelente time muito bem treinado pode também encontrar oportunidades o esporte vem sofrendo gol com alguma frequência a gente pode ter se ambas marcam entrando também. Não duvido que a gente possa ter o Arsenal sendo muito superior podendo fazer até um jogo mais fácil mas eu não posso descartar a possibilidade de um Arsenal desinteressado focando mais na Premier League e o esporte podendo se aproveitar disso. Por isso o over 1,5 ou o ambas marcam são as minhas dicas por aqui e eu ficaria mais até com o over 1,5. Às 5 horas da tarde na Europa League nós temos o United enfrentando o Betis esse é um confronto muito complicado de se analisar por conta do último resultado do United o United tomou um cacete histórico do Liverpool o maior cacete que ele já tomou nesse confronto contra o Liverpool que é o maior confronto a maior rivalidade ali na Inglaterra e a declaração do Ten Hag depois do jogo não foi nada boa ele passou muito a culpa para o lado dos jogadores e esse tipo de declaração não costuma ser muito bem aceita no vestiário por isso complicou muito a minha análise por aqui eu viria para esse jogo certamente com a fase do United com a boa fase do Rashford com a excelente fase do Casemiro mesmo que tivesse perdido por 2,3 a 0 para o Liverpool eu viria para esse jogo muito confiante no United mas depois do 7 a 0 e depois da declaração do Ten Hag me preocupou um pouco sendo bem sincero mas vamos lá o United continua vindo numa fase espetacular eu acho que essa agulhada do sofrida para o Liverpool foi um acaso é uma situação que não pode ser tratada como regra é uma exceção da exceção não costuma acontecer tanto é que no histórico de confrontos entre eles nunca houve uma agulhada desse jeito então a gente não pode tratar a exceção como regra então o United continua vindo muito forte houver um e-mail nas últimas 10 partidas o Betis também vem muito forte o ambas marcam sim em 7 acabou de conseguir segurar o Real Madrid dentro de casa é uma equipe que briga ainda por vaga na Liga dos Campeões via La Liga é um confronto difícil talvez a principal baixa do Betis tenha sido a lesão do Fekir que eu acho que rompeu ligamentos e é um jogador era né um jogador muito importante para essa continuação o United está sem aqui o Eriksen machucado Martial e o Van de Beek também não estava sendo tão utilizado assim utilizando o PDF de apoio a gente consegue ver um United superior dentro de casa tomando mais iniciativa abrindo mais o placar falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol então o número de gols marcados e sofridos é realmente diferente sofridos nem tanto mas o número de gols marcados é realmente diferente superioridade do United aqui no primeiro tempo também em relação ao número de vitórias menos derrotas mais gols marcados e menos gols sofridos e também mantemos essa superioridade do United no segundo tempo com nenhuma derrota muitos gols marcados e poucos gols sofridos se você é trader o que eu te aconselho sente o jogo espera o jogo começar verifica a escalação como o United está se comportando como o Betis veio para se comportar para você ter noção de como trabalhar a tendência é que você olhe para essa ódio do United e pense vou trabalhar em back United porém eu sempre deixo aqui esse puxão de orelha para você não é porque a ódio do United está em 44 que esse padrão de back vai acontecer o padrão de back ele está ligado ao estilo da equipe não a ódio a cotação do United pode ser de 1 e 10 mas o estilo de jogo do United não costuma ser de um time propositivo não é um time que vai empurrar o Betis para trás e vai ficar ali trocando bola é um time que vai jogar em velocidade do Anthony do Bruno Fernandes do Rashford então é muito provável que você também veja o Betis com a bola por isso uma ódio em 44 uma superioridade de um em 44 ela tem que ser muito bem dosada você também vai ver o Betis com a bola passando meio campo agredindo finalizando levando perigo em bola aérea então muito cuidado aqui trabalhar a favor do United ou contra o Betis você precisa de uma leitura bem afiada óbvio se tratando de um time inglês dentro de casa nem se fala a liquidez e a confiança do mercado vão estar todas no United mas o United tem que estar fazendo o juiz para o maior de um em 44 senão ela vai acabar corrigindo e some essa informação com aquela questão da declaração do Ten Hag isso aí você vai conseguir perceber esse termômetro dentro de campo principalmente jogadores do meio campo que são responsáveis ali pelos bots pela marcação pressão se você é panter eu já não te indico aqui a vitória do United seca apesar de acreditar que o United deva vencer não acho que pelo momento e por essa declaração do Ten Hag essa odd seja de valor para você pegá-la seca se você quiser esperar o jogo começar a verificar como o United está jogando se realmente está uma equipe que pô não fez nem questão de levar em consideração a declaração do Ten Hag esqueceu o cacete que tomou do Livre está jogando muito muito bem você pode tentar esperar essa odd melhorar um pouco para pegar esse backseco do United acho excelente pegar essa odd próximo de 1,70 ou 1,80 agora gosto bastante de pensar também no cenário para dois gols porque o Betis não é uma equipe boba fora de casa o Betis vem marcando com frequência marcou contra o Elche Almeri ou o Retaf só não marcou contra o Espanhol e o United dentro de casa vem marcando gol com muita frequência também então pode sim ser um jogo onde o Betis também consegue marcar por isso eu gosto do over 1,5 é uma possível resposta do United depois desse cacete tomado para o Liverpool diante da sua torcida pode até ser que o Betis pague o pato aqui esse over 2,5 seja até interessante também pensar num cenário de 2x1 para o United pode ser interessante e o ambas marcam assim como eu citei no jogo do esporte também pode ser uma situação mas aí no ambas marcam a gente pode levar mais esse termômetro de como o time está se comportando depois da declaração do Ten Hag se no início do jogo você perceber um time mais morno sem correr tanto sem marcar tanto esse ambas marcam pode ter muito valor com essa odd de próxima 2 porque o United provavelmente também deva marcar um gol por aqui e o Betis pode aproveitar dessa desconcentração agora se o United veio para matar para esquecer a porrada que tomou e ignorando completamente as falas do Ten Hag ou seja está tudo bem já resolveram entre eles para dar uma resposta para a torcida eu gosto demais do over 1,5 e do 2,5 e aí sim se você quiser trabalhar no live essa vitória do United pode ser interessante desde que você perceba toda essa motivação da equipe inglesa às 17 horas na Europa League nós temos a Juventus enfrentando o Freiburg e aqui a minha opinião vai ser um pouco vai ser um pouco contra a maré eu acompanho o Freiburg há muito tempo e eu acho que é uma equipe plenamente capaz de complicar um pouco a vida da Juventus não sei se complicar o jogo inteiro não sei se complicar os dois confrontos mas o Freiburg tem capacidade aqui para eliminar a Juventus não sei se vai fazer um bom jogo na Itália o Freiburg tem características muito fortes na bola parada finalização direta de bola parada levantamento para a área e obviamente escanteios time muito forte pelo alto de cabeça e tem um excelente batedor de falta que é o Grifo que também bate os pênaltis da equipe time muito forte não se enganem talvez não esteja numa fase excepcional na Bundesliga nesses últimos jogos nesse último recorte de jogos mas foi o líder no seu grupo aqui na Europa League então é um time muito capaz obviamente a Juventus é favorita joga em casa tem mais camisa muito mais camisa do que o Freiburg está muito mais acostumado com competições europeias teve de volta o Vlahovic não sei se o Chiesa vai jogar mas o Di Maria deve jogar é um jogador que está numa fase excepcional então isso sim conta para a Juventus a Juventus também é muito forte defensivamente então furar a defesa da Juve vai ser muito difícil e obviamente a Juventus também tem excelentes homens ali de bola aérea que podem defender esse tão forte ataque do Freiburg como eu falei para vocês utilizando a PDF de apoio a gente consegue ver que a Juventus dentro de casa tem um comportamento melhor sai mais na frente falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol a defesa da Juve é muito forte o Freiburg apesar de ter um bom ataque é um time que tem sofrido muitos gols fora de casa na Alemanha foi o primeiro a marcar em poucas situações comparado a Juve falhou em marcar em mais vezes mas também fica 50% do jogo sem sofrer gol ou seja é uma equipe que quando sofre gol acaba sofrendo mais do que um então para você que já vem trabalhar esse jogo pode ser sim uma situação de descontrole do Freiburg para a Juventus ampliar esse placar mas lembre-se que é um confronto ido e volta a Juventus tem melhores números no primeiro tempo na Itália comparado ao Freiburg na Alemanha com mais vitórias menos derrotas sofre o mesmo número de gols mas acaba marcando um pouco mais e no segundo tempo também a gente tem mais superioridade da Juve com mais vitórias menos derrotas mais gols marcados e o Freiburg já sofre uma quantidade absurda de gols na segunda etapa se você é trader vou te lembrar de novo que a cotação nem sempre justifica o estilo da equipe assim como eu falei do United a Juventus contra o Nantes propõe jogo no jogo de ida e no jogo da volta também poderia ter dado até um padrão ainda mais claro de ler pela equipe em campo no jogo de ida até um back poderia ter encaixado então a Juventus nem todas as partidas vai conseguir impor um padrão de superioridade ao ponto de te fazer trabalhar a favor dela ou contra o adversário por isso toma muito cuidado porque a cotação do Freiburg já está alta e para a gente ter uma cotação do Freiburg subindo a gente precisa de uma Juventus ainda jogando ainda melhor principalmente mantendo posse e não tomando perigo só que o Freiburg é um excelente time de contra-ataque e leva muito perigo na bola aérea você estar a favor da Juventus ou contra o Freiburg e o Freiburg começar a te criar a bola parada o tempo todo contra a posição não vai ser legal então muito cuidado mas dá sim para trabalhar esse lay-a-per-equipe em campo se a Juventus estiver plenamente superior não é porque eu acho que o Freiburg tem capacidade de eliminar a Juventus que ele vai vencer esse primeiro jogo que ele não vai tomar um sacode da Juventus eu só acho que o Freiburg tem características que podem sim complicar a vida da Juve nesses dois confrontos então dá sim para você encontrar alguma coisa se você vê um Freiburg muito forte e uma Juventus mais atordoada sem a bola você pode ter mais oportunidades para trabalhar a correção da Juve do que propriamente essa correção do Freiburg se você é panter em relação ao mercado de resultados eu não trabalharia saúde da Juventus em 65 eu esperaria saúde da Juventus melhorar um pouco mais para pegar essa vitória seca ou para pegar um empate anula da Juve o que eu gosto de pensar nesse jogo por mais que tenha uma característica muito under por aqui é pensar no cenário de over 1,5 porque eu tenho uma mod próxima de 1,40 a Juventus no último jogo dentro de casa na competição nos playoffs empatou com o Nantes 1x1 no último jogo em casa na Série A tomou dois gols o Torino e o Freiburg por mais que seja uma equipe que não tenha conseguido marcar contra o Borussia Mönchengladbach marcou contra o Bochum contra o Sinhausen contra o Dortmund então é uma equipe que também pode aprontar principalmente nas bolas aéreas então eu gosto demais de pensar nesse over 1,5 porque a gente também pode ter dois gols da Juve por aqui não necessariamente o Freiburg marcando o ambas marcam depende muito do live se você é uma pessoa que trabalha mais ao vivo espera o comportamento das equipes para tomar sua decisão pode ser interessante mas está com uma odd bem esticada e o over 2,5 é bem esticado também pensar num cenário de over goals num jogo de ida com duas equipes relativamente fortes na defesa principalmente em bolas aéreas é mais complicado eu ficaria mesmo com o mercado de over 1,5 e se a saúde da Juventus subir um pouquinho o empate anula da Juve mas de novo não vou me surpreender se o Frábio conseguir segurar a Juventus pelo menos um pouco porque a Juventus vem com uma moral muito grande mas vamos ser sinceros a Juventus não tem jogado tanta bola assim vamos ver se o Di Maria vai estar inspirado nesse jogo como esteve no jogo da volta nos playoffs contra o Nantes nos jogos para gols dessa quinta-feira nós temos as duas e meias dois líderes da competição da Arábia Saudita o time do Cristiano Ronaldo fora de casa contra o time do Romarinho dentro de casa é mole? Romarinho metendo muito gol no out-hard e a gente tem aqui provavelmente um confronto muito interessante para ambas marcam para over 2,5 o time do Cristiano Ronaldo perdia até ali os 90 e blau minutos a última partida que fez em casa e conseguiu uma virada para 3x1 o pessoal gosta de acréscimo o pessoal gosta de espetáculo então é uma competição que tem sido bastante interessante para gols às 17 horas na Conference League Fiorentina e Sivasport a Fiorentina também vem de uma incidência muito boa de gols concedeu em 8 marcou em 8 over 2,5 nas últimas 3 over HT em 8 o Sivasport o time turco obviamente uma incidência muito boa de gols também over 2,5 em 9 pode ser um jogo muito bom para ambas marcam sim uma cotação acima de 2 gosto bastante over 2,5 também com uma odd de 1,75 o que complica aqui é só o fato de ser jogo de ida então talvez o over 1,5 seja uma boa pedida ou talvez o over HT e também na Europa League às 17 horas nós temos Shakhtar Donetsk e Feyenoord jogo parelho mas também com duas equipes com características muito grandes para gols over HT em 9 de 10 no Shakhtar over HT em 8 de 10 do Feyenoord aqui a gente tem uma odd de over HT próximo de 1,40 over 2,5 em 8 de 10 do Shakhtar over 1,5 em 8 de 10 do Feyenoord também pode ser um jogo para over 1,5 e sim e também um jogo para ambas marcam sim e os jogos extras dessa quinta-feira nós temos o Alt Radio já comentei né caso você não queira trabalhar gols pode ser um jogo para você trabalhar correção de preço também na Arábia Saudita nós temos o Al-Shabaab que também é um dos líderes da competição aqui com 40 pontos né pode ser um jogo interessante só que toma cuidado porque o adversário não é um time bobo o Aikar Larnaca do Chipre se eu não estou enganado enfrenta o West Ham da Inglaterra o West Ham foi um dos melhores times da Conference na fase de grupos inclusive foi o líder do seu grupo com 6 vitórias em 6 jogos tomou apenas 4 gols marcou 13 o Xerox tirou as pau da Moldávia contra o Nice o Nice favorito aqui mas toma muito cuidado que o Xerox tem um time muito forte no contra-ataque o Anderlete contra o Vigarreal também pode ser uma situação boa para trabalhar a correção de preço Roma e Real Sociedad eu ia trazer esse jogo lá para cima mas é um jogo muito difícil de se analisar o Real Sociedad tem uma defesa muito sólida vem com um ataque muito bom com o Sorloff nesses últimos jogos a Roma venceu a Juventus no último confronto teve até um cartão vermelho para o Moisiquim ali a Roma conseguiu com um gol de fora da área vencer se manteve dentro da zona de Liga dos Campeões ali da Série A tem uma cara de Ander da Nasa nesse jogo mas pode ser um jogo bom também para correção de preço aí nós temos o Ghent contra o Istambul Basak Serri também é um jogo difícil de se analisar para trabalhar match odds o Leth Poznan contra a equipe do Gil Gardens também equipes um pouco mais desconhecidas da minha parte confesso também pode ser um jogo para correção de preço o Basel contra o Slovan Bratislava a gente está acostumado a ver o Slovan Bratislava por aqui em jogos extras também o Basel nem tanto eu tenho trabalhado muito mais os jogos do Young Boys na Suíça Sevilha e Fenerbahçe Sevilha é praticamente dono dessa competição tem muita experiência mas pega aqui um adversário muito difícil que é o Fenerbahçe vamos ver se o Fenerbahçe vai levar de fato essa competição a sério já que o Fenerbahçe está em perseguição ao time do Galatasaray na Turquia confronto muito complicado para o Sevilha o Fenerbahçe tem sim condição de complicar a vida do Sevilha se estiver interessado pode ser um jogo até para gols aqui lembrando que o Sevilha no último jogo que fez tomou um cacete do Atlético de Madrid por 6x1 e na pré-libertadores às 19 horas nós temos o Fortaleza contra o Serro Portenho aqui é um confronto bem difícil para o Fortaleza o Serro é um time bem experiente um time forte na bola aérea principalmente o jogo ali de cabeça mas o Fortaleza dentro de casa com a sua torcida pode sim fazer valer o mando de campo dá para tentar buscar alguma coisa quem leia para a equipe em campo no Serro se o Fortaleza não der os espaços para o Serro criar nem ceder tantas bolas paradas assim para o Serro pode ser interessante é isso meus amigos muito obrigado pela companhia de vocês se você chegou até aqui não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo participa também dos sorteios aqui do canal no primeiro comentário fixado você vai concorrer uma banca de 30 reais todos os dias no primeiro link da descrição você vai concorrer a moletom, camiseta bonés e bancas basta abrir uma conta da Betfair com o link lá da página e você já está concorrendo fica com Deus e até sexta-feira e até sexta-feira